E aí meu povo, Nova Amoré tem patriota Já tá fechado aqui, ninguém passa E agora o motor foi terra Carro pequeno só vai passar até meio dia Quando meio dia vai trocar tudo E daqui a pouco nós vai fechar o entrocamento lá Agora é terra pra federal tirar Federal é tirado de pazinha agora Parou, parou Patriota é patriota, não é PT besta não Aqui é Nova Amoré, Rondônia Aô, asqueiro do pau lascado Vamos parar o Brasil, vamos parar o Brasil